Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do MotorSpot. Se ainda não subscreveram o nosso canal, já sabem, subscrevam, cliquem na campanha para ativar as notificações e deixem o vosso like no vídeo. Já sabem, se vocês gostavam de escrever sobre carros e não sabem como o fazer, enviem-nos o vosso texto para o e-mail que se encontra na descrição deste vídeo, enviem-vos os textos e eles serão publicados por nós no nosso site. Vocês têm agora um espaço onde podem escrever e dar a vossa opinião sobre o mundo automóvel e demonstrar também a vossa paixão sobre carros. Hoje para ensaio temos o Lexus ES300H e este carro é primo de um bem conhecido nosso, do Toyota Camry. Eles têm muitas semelhanças entre eles e hoje aqui durante o nosso ensaio vamos aproveitar para ver aquilo que os une e aquilo que os separa. Tchau! 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 Interessante por aquilo que os une, ambos os modelos partilham a mesma plataforma e partilham também a mesma motorização. Equipam um motor 2.5 litros de 4 cilindros a gasolina, que em conjunto com o motor elétrico debita 218 cv, aqui o Lexus ES é cerca de 100 kg mais pesado do que o Toyota Camry, no entanto, eles em termos de prestações, têm prestações muito semelhantes. Eles demoram cerca de 8.9 segundos a atingir os 100 km hora e atingem uma velocidade máxima limitada eletronicamente de 180 km hora. Não são prestações muito assinaláveis, ou seja, não são números que nos impressionam, no entanto, onde este carro sente mesmo bem em autostrada a fazer longas jornadas de quilómetros. E esta solução híbrida serve mesmo para isso, serve para servir de alternativa ao diesel comum que normalmente se vê nos concorrentes alemães, e aqui este carro o acho que funciona muito bem nesse papel. Estamos na presença de um carro com quase 5 metros de comprimento, estamos a falar de um carro pesado, que em estrada é muito sólido, é muito seguro de si mesmo, tem bons andamentos, dentro daquilo que são os andamentos permitidos por além, por assim dizer, não é? Embora este carro consiga atingir os 180 km hora, consegue chegar lá de forma bastante fácil e bastante desafogada, não é um carro que demora muito a progredir. E ainda por cima temos aqui 3 modos de condução, temos o modo Eco, o modo normal e o modo Sport, e aqui em modo Sport sentimos claramente o pesado do acelerador a ser mais responsivo quando o calcamos. E aqui em modo Sport é neste modo em que este carro se torna mais reativo, e acaba por ter aqui mais envoltura no momento de acelerar, e acabamos também por ter, claro, um carro mais responsivo. Aqui as cores do mostrador digital mudam para tons de branco e vermelho, dando assim um ar mais desportivo. Nas versões F Sport ainda temos o Sport Plus, em termos de modos de condução, e aí sim o carro também ainda fica mais agarrido, mas já aqui neste modo o carro tem andamentos muito, mas muito interessantes. Este carro no campo dos consumos tem que brilhar. E ele aqui consegue registrar consumos abaixo dos 6 litros ou 100, no entanto é preciso ter aqui algum cuidado com o pé direito, e nós durante aqui o nosso ensaio com acelerações um pouco mais bruscas, no misto de autostrada, misto de cidade, para arranca, e assim uma condição por ver se calhar não tão pacífica quanto estas soluções híbridas pedem, andamos aqui a registrar consumos que rondam os 6 litros e meio. Mas lá está, são consumos praticamente a estragar a média, temos aqui um carro que tem 500 km, portanto é um motor novo, ainda está a fazer a rodagem, pelo que estes consumos que ainda não há pelo alto. No entanto, nós já fizemos aqui algumas tiradas em que realmente aproveitámos mais este sistema híbrido, mais o sistema elétrico e conseguimos aqui consumos mais abaixo dos 5 litros. Portanto, este carro como uma solução híbrida, e mesmo tendo um motor 2500 ali na parte da frente, acaba por ser uma solução muito viável às opções diesel que se encontram agora no mercado. Embora alguns dos concorrentes mais diretos deste Lexus já estejam a apostar em soluções híbridas plug-in, este híbrido regenerativo acaba por se safar muito bem no campo dos consumos. Aqui este Lexus GS assegura-se muito bem no seu posto e para aquilo que foi feito, que é fazer a autostrada com o máximo de conforto. Este carro tem 3 camadas de sonorização entre o cofre do motor e o habitáculo, o que faz com que o barulho que vai ali dentro deste motor de 2.5 4 cilindros praticamente não se faça sentir aqui dentro. E só mesmo quando a transmissão CVT o obriga a ir para regimes um pouco mais altos, é que aqui este motor se faz sentir, mas mesmo assim de uma maneira muito tênue. Quando comparado com o Toyota Camry, nota-se que este carro é mais silencioso do que o seu primo Toyota e que houve aqui um aprimoramento no que toca ao isolamento acústico. Dado que estamos na presença de um sistema híbrido Lexus Toyota, temos aqui a transmissão CVT, típica deste tipo de modelos. No entanto, aqui neste Lexus S, que vamos por ter aqui umas patilhas de nuvolante, que servem para fazer a virtualização das velocidades. Isto, se calhar, a subir a marcha não faz assim muito sentido, porque notamos que a produção do motor não é coerente como de uma caixa automática se tratasse. No entanto, num momento de redução, acabamos por sentir o motor a travar e este trabalhar de caixa acaba por ser mais realista. Mas, a meu ver, eu acho que quem compra um Lexus S não está muito preocupado em operar aqui as patilhas das velocidades. Quero é meter o carro em modo drive e desfrutar de todo este conforto em autostrada e seguir com o máximo de serenidade, sem se preocupar com trocas de relação de caixa. No entanto, tal como eu referi há pouco, este carro em autostrada é onde ele se sente mesmo melhor. Ele está como peixe na água. Vamos aqui a rolar com uma suavidade incrível. Este carro tem um pisar muito suave e as rodidades da estrada não passam aqui para o interior. Vamos aqui praticamente abstraídos do que se passa lá fora em termos de desconforto. Este carro também tem aqui um pisar que, embora seja suave, acaba por, se calhar, ser um bocadinho riginho, em virtude, se calhar, dos pneus e das jantes que têm montados. Mas, quando fazemos aqui curvas com um bocadinho mais de velocidade, sentimos um pouco de adornado carroçaria. Nas versões F-Sport já temos suspensão adaptativa e, pelo que eu andei a ver na net, este adornar de carroçaria é corrigido e acaba por ser um carro que nos dá aqui mais feeling no momento de condução. No entanto, isso não faz com que este carro seja todo aborrecido porque nós conseguimos ter prazer de condução ao bordo deste Lexus ES pois é um carro que, embora tenha 5 metros de comprimento, é um carro que até é bastante dinâmico para o seu tamanho e para o seu peso. Portanto, se comprarem o Lexus ES, não vão para casa com um carro aborrecido e vão passar aqui bons momentos ao volante deste Lexus. E, mais uma vez, aqui em recuperações o carro a puxar mais pelo motor. Aqui a transmissão CVT e aqui sim faz-se notar um bocadinho mais o barulho que eu falava há pouco. Levantando o pé, o motor praticamente deixa de se ouvir, embora ele esteja a trabalhar. E se nós formos aqui em modo de coasting, conseguimos através deste sistema híbrido circular até 120 km hora em modo 100% elétrico, onde o motor elétrico vai auxiliar o motor a gasolina e vai substituí-lo mantendo aqui a velocidade constante. Em cidade, conseguimos viajar em modo elétrico até 50 km hora. Só se fizermos grandes acelerações é que o motor a combustão entra para auxiliar o motor elétrico, mas, tendo bateria, trabalhamos praticamente só em modo elétrico durante alguns quilómetros. Mesmo tendo este carro praticamente 5 metros, é um carro que em cidade se manobra muito bem. Ele tem várias ajudas à condução que nos facilitam e muito a vida. Temos câmara traseira, sensores de estacionamentos, ainda temos o Bird Eye ou a visão 360, que é uma ajuda muito importante a fazer aqui manobras um pouco mais apertadas. E só tenho que referir aqui que se calhar a câmara podia ter um bocadinho de mais de qualidade, mas, ainda assim, serve o propósito, é uma ajuda valiosa. Depois de série, traz também já Blind Spot Monitoring, Land Keep Assist e Cruise Control Adaptativo, que, para quem faz muito autostrada, são ajudas muito convenientes, pois ajudam aqui a reduzirem muito a fadiga em viagens mais longas. Relativamente a preços, este Lexus ES começa nos 59 mil euros e pode ir para lá dos 75 mil euros, dependendo do nível de equipamento que vocês escolherem. Ele começa no Business e vai até às versões F-Sport. No entanto, hoje para ensaio temos uma versão Executive Plus e o preço base deste carro, que nós temos hoje em ensaio, ronda os 67 mil euros. Portanto, estamos aqui a falar de um carro que é um concorrente direto a um Series 5, a um Classe E, a um Audi A6 e, em termos de preços, eu acho que está bastante bem, comparado com aquilo que a frota alemã normalmente propõe e oferece. Portanto, acabamos por ter aqui um carro com uma solução diferente a nível de motorização e, se calhar, por um preço também bastante interessante para aquilo que ele oferece. Depois, no retoco ao exterior, temos aqui um carro que oferece um design completamente diferente do que os seus concorrentes diretos oferecem na armada alemã, ou até mesmo na armada sueca da Volvo, com a Volvo V90. Portanto, este carro tem um design muito mais agressivo, quase que parece um origami. Eu já referi isto no IS300H, em um carro que parecia um origami sobre rodas, mas aqui é exatamente a mesma coisa. O carro tem um design muito bem conseguido, tem uma grelha frontal de grandes dimensões, bastante cortada. Depois ali uma parte entre a grelha e o para-choques frontal, em que a grelha é embutida no para-choques e o para-choques tem assim uma espécie de garras que sobressaem sobre a grelha, dá um design muito porreiro. As próprias óticas também são muito cortadas. Mesmo na parte traseira temos um pequeno spoiler, que na realidade acaba por ser ali um pequeno tail na parte superior da bagageira, que dá assim um ar um bocadinho mais agressivo e mais esportivo à traseira deste carro. Depois também temos óticas traseiras bastante rasgadas, e temos iluminação full LED na parte da frente, e óticas com LEDs na parte de trás. Quando comparado com os restantes concorrentes da Volvo, BMW, Mercedes e Audi, este carro realmente é aquele que se assume com um design mais fora da caixa, e para quem gosta de carros com um aspecto diferente, aqui este Lexus ES é uma boa opção a ter em conta. Mas agora já conhecemos aqui este Lexus de forma dinâmica, como é que ele se comporta em estrada, e um bocadinho aqui esta parte exterior e o seu design, se calhar agora vamos mesmo encostar um bocadinho e observar aqui este interior, porque para mim é cereja no topo de bolo deste Lexus ES300H. Já aqui dentro do Lexus ES300H, notamos um claro incremento de qualidade, por exemplo, quando comparado com o Toyota Camry, temos um design mais cuidado, notamos que estamos num carro premium, o design da consola central é um design simplista, tem bons materiais, tudo materiais muito suave ao toque, quer aqui na parte superior do tabulier, nas partes inferiores, até mesmo nesta parte inferior da consola central, não temos assim plásticos duros, e os plásticos mais duros que temos, são plásticos de boa qualidade, quer aqui nesta parte inferior, como aqui nesta zona do tabulier. De resto, estamos claramente num carro premium, onde se nota a qualidade, nota-se o conforto, nota-se o luxo, depois temos um design de uma consola central muito simplista, apenas aqui com os botões de aclimatização, na parte inferior, temos os botões de aclimatização para a zona dos bancos, aqui esta zona da consola inferior, está muito bem montada, não temos qualquer tipo de ponto de flexão, temos apenas aqui o comando para o sistema de infotainment, tal como eu já referi noutros ensaios a Lexus e a Toyotas, este sistema de infotainment precisa aqui de algumas melhorias, algumas atualizações, para se conseguir bater com aquilo que os concorrentes mais diretos oferecem, no entanto, de realçar aqui este sistema de infotainment, já equipa de série Apple CarPlay e Android Car Auto, e isso aqui quer me parecer que é uma boa maneira de mitigar aqui as quesílias, que o utilizador final possa ter com este sistema de infotainment, pois com esta interligação do Apple CarPlay e com o Android Car Auto, facilmente conectamos o nosso telemóvel ao sistema de infotainment, e praticamente o substituímos com o sistema operativo do nosso telemóvel, podemos utilizar o Waze, Google Maps, Spotify, enfim, uma série de funcionalidades que incrementam aqui a qualidade do sistema de infotainment. Para controlar o sistema de infotainment, visto que não temos touch, continuamos aqui a ter este pequeno touchpad na console central, já referi anteriormente que isto requer alguma habituação, não é propriamente a coisa mais intuitiva do mundo para utilizar durante a condução, mas ao fim de alguns dias qualquer utilizador está familiarizado com este sistema e consegue dominar a técnica de controlar o sistema de infotainment deste Lexus. Depois, relativamente à posição de condução, e eu acho que é aqui que as coisas são mesmo boas neste Lexus, pois temos uns bancos muito bons, este aqui a Lexus continua a fazer bancos fantásticos, e eu acho que quando comparado com os seus concorrentes mais diretos, a Lexus neste momento é capaz de ser a marca que faz os melhores bancos do segmento. Nós temos aqui um banco que nos permite ir aqui sentado com o máximo de conforto, depois tem aqui uma série de regulações elétricas que nos permitem ajustar o banco para encontrar uma boa posição de condução. Quando comparado com o Toyota Camry, eu sinto que vou sentado se calhar um bocadinho mais baixo do que ia no Camry, portanto, acabamos de ter aqui uma posição de condução mais baixa, vamos aqui mais rodeados por este tabli aqui, é bastante alto, vamos aqui, sentimos-nos bem enclausurados, sentimos-nos seguros aqui dentro deste carro, depois o próprio volante também tem imensas regulações, tem regulações elétricas, o que nos permite também encontrar aqui uma boa posição que se ajuste à posição do nosso corpo, e aqui já na nossa parte da frente, temos um painel de instrumentos semidigital. Ele, na sua maioria, é digital, no entanto, aqui tem alguns ponteiros analógicos, como é o caso da temperatura e o caso da combustível, e a sua interface muda consoante o modo de condução no qual nós seguimos. Para alterar os modos de condução, é aqui neste satélite que nós temos aqui colocado na parte superior da consola central, e temos três modos de condução, temos o eco, temos o normal, e temos o supor. Aqui em supor, as cores ficam mais vivas, transforma-se aqui em um cursor onde temos um conta-rotações, já em cores de branco e vermelho, que lhe dá assim algum aspecto um bocadinho mais desportivo, mas, para conduzir este carro, é mesmo em modo eco, porque a primazia dele são os consumos, e o objetivo dele também é rolar na maior das calmias, e com o máximo conforto para os seus utilizadores. Mas, em termos de conforto, este carro é muito bem conseguido, temos um interior muito confortável, um interior com luxo, de nota se estamos num segmento premium, mas, onde eu acho que se viaja mesmo com conforto, eu acho que é ali na parte de trás, porque os bilhetes para a executiva, são aqui para o camarote presidencial, que são os bancos traseiros. Por isso, agora, se calhar, vamos até ali atrás, e ver como é que os passageiros de trás, viajam a bordo deste Lexus, é S300H. Quando eu vos disse há pouco, que quem viaja na parte de trás, viaja em executiva, eu não estava a brincar, porque aqui atrás viajamos, literalmente, que nem os lords. Temos uns bancos super confortáveis, estes bancos são tão confortáveis, como os bancos da frente, e nada deixam a dever, quem viajar aqui atrás faz viagens com o máximo de conforto, e depois tem imenso espaço. O banco está na minha posição de condução, e como podem ver, tenho imenso espaço para a zona das pernas, consigo, literalmente, traçar a perna e viajar aqui à vontade, que nem um lorde. Depois, em termos de espaço e altura, também não é um problema. A parte da porta tem o material almofadado, tudo muito confortável, tudo um aspecto muito premium, para quem viaja aqui na parte de trás. Depois temos ainda um apoio de braço, que tem dois porta-copos, tem aqui algumas arrumações, e em versões mais equipadas, temos ainda aqui um pequeno touchpad, que nos permite controlar a climatização do carro. Neste caso, não temos isso incluído, nesta versão que estamos a ensaiar, mas ainda assim, vamos aqui muito bem sentados. O passageiro do meio, é que, mais uma vez, é sacrificado, porque como temos este apoio de braço, e esta zona do banco é mais alta, acaba por não viajar com tanto conforto, mas dois adultos aqui na parte de trás, viajam muito bem. Se forem pessoas que têm uma família, e têm cadeirinhas de bebés, este carro também tem fixações isofixos, que permite colocar aqui cadeirinhas, e como dá para ver, acho que é muito fácil montagem, uma cadeira de bebê, porque o que não falta aqui dentro, é espaço. Depois, ainda aqui na parte de trás, temos duas saídas USB, que nos permite encarregar o telemóvel, e dispositivos móveis, e uma saída de 12 volts, assim como saídas de climatização. Portanto, aqui atrás, como eu disse, viaja-se muito bem. Já aqui na bagageira, contamos com 414 litros de capacidade, esta bagageira está um pouco abaixo, daquilo que a concorrência oferece. Estamos a falar de uma bagageira, que não permite o rebatimento dos bancos, portanto, se quiserem ir ao IKEA, buscar móveis, se calhar o melhor mesmo, é levar em outro carro, porque não vão conseguir transportar aqui, neste Lexus S300H. A única coisa que conseguem transportar, é eventualmente, os skis, porque tem aqui uma passagem, uma porta de skis, que permite, pôr aqui algo, aqui para dentro, mas os bancos, efetivamente, não rebatem. Ainda assim, temos uma boa embocadura, da parte da bagageira, a bagageira tem abertura eletrónica, tem também o sensor de pé, e é fácil colocar elementos de maiores dimensões, dentro da bagageira. No entanto, temos a referência, que é um pouquinho mais pequena, do que aquilo que os seus concorrentes, mais diretos oferecem. Mas ainda assim, é uma bagageira bastante prática, tem ganchos para fixação de sacos de compras, para evitar que as coisas andem soltas, dentro da bagageira. E, no fundo, acabamos por ter um carro, bastante prático, e bastante espaçoso. Agora, eu vou terminar o ensaio, aqui na parte de trás do carro, porque, efetivamente, estou aqui muito confortável, estou muito bem sentado, e vocês que estão aí desse lado, já sabem, se não se inscreveram no nosso canal, subscrevam, cliquem na campainha, para ativar as notificações, sigam-nos no nosso Instagram, no nosso Facebook, e em motorspot.pt, para acompanharem todas as novidades, sobre o mundo automóvel. Agora, despeço-me pessoal, mais uma vez, obrigado por terem visto o vídeo, e até uma próxima. E até uma próxima.